Música Os processos, as cartas licitatórias e o computador são hoje as únicas armas utilizadas por esses jovens que estão tendo uma oportunidade de mudar o rumo da vida deles depois de terem sido condenados por cometer atos ilícitos Ao todo, oito jovens infratores integram um projeto inovador promovido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas em parceria com a Prefeitura de Maceió que pretende transformar o futuro de jovens infratores Esse garoto de 16 anos que entrou no mundo do crime e das drogas aos 10 foi detido após cometer uma série de assaltos Morador da periferia de Maceió Ele vê no projeto a mudança de vida que nunca sequer sonhou em ter Porque aqui a gente recebeu uma oportunidade que aqui não tinha isso Aí, de ver a gente vir para cá, a gente era para ir para outro canto varrer rua, limpar as escolas, varrer as coisas Foi uma coisa na minha vida para mudar Depois disso, quando eu fui preso, mudou tudo na minha vida E sou tudo eu e meus amigos que estão aqui dentro A iniciativa pioneira no país possibilita aos menores em conflito com a lei o direito de cumprir suas penas ou parte delas exercendo atividades na 15ª Vara Cível da capital unidade judiciária que mais possui processos em tramitação no Estado A gente vai tirar de foco a perspectiva da delinquência, da perseguição policial dos crimes praticados por eles para colocá-los em um ambiente de responsabilidade um ambiente muito propício para uma reaproximação com a sociedade Essa é a rotina vivida hoje por essa garota de 19 anos que ficou detida por dois anos numa unidade de internação e há três meses ganhou o direito de prestar serviços à comunidade Sem experiência no mercado de trabalho ela vislumbra aqui mesmo na unidade jurisdicional o sonho de exercer no futuro uma outra função Sempre tive o sonho de ser juíza e para mim é bom que aqui eu vou aprender mais um pouco Para mim é um aprendizado e nada mais do que o fim do passado vale a pena Quero ver outra vida A chegada dos jovens também mudou a rotina de trabalho na unidade judiciária No início existia aquele medo, aquele receio de como é que seria a convivência dentro do cartório Mas está sendo muito tranquilo O resultado está sendo muito positivo tanto em questão de convivência como realmente de ajuda mesmo dentro da unidade Mas não é qualquer jovem infrator que pode participar desse projeto não Para ter essa oportunidade o perfil é bem definido Eles precisam passar por toda a tramitação processual cumprir a internação ou semi-internação Além de apresentar bom comportamento e ter passado por estudos técnicos Atualmente cerca de 250 jovens possuem processos em tramitação Na primeira vara criminal da infância e da juventude de Maceió Pelo menos 50% desses menores voltam a ter reincidência criminal Em execução há pouco mais de um mês O projeto já apresenta resultados bem animadores E a perspectiva é que em breve seja expandido Para outras unidades judiciárias de Alagoas E isso já está sendo estudado, já vai ser analisado Assim que tivermos o primeiro relatório Que vai sair da 15ª vara Com a Secretaria de Assistência Social do município Nós vamos selecionar outros menores Para aí sim, aumentar esse volume Vamos sair desses 6, 8 Esperamos chegar em 20, 30 O máximo possível que a gente possa recuperar esses menores Mas tudo com responsabilidade A gente sabendo que não vai pôr em risco Nem as pessoas que trabalham à sua volta E nem o próprio menor Que é o nosso mau interesse Histórias distintas de realidades até parecidas Mas com propósitos em comum Mudar de vida e sair da criminalidade Eu não quero o mundo do crime Jamais Que independente dos erros A gente pode ter uma chance de mudar e fazer diferente Em nada de crime eu não quero mais E eu queria uma oportunidade sim De continuar aqui Obrigado 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 Obrigado